O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Os bens do céu são inefáveis. Santo Afonso Maria de Legório. Ouviu palavras misteriosas. Que não é permitido ao homem referir. 2ª Carta aos Coríntios Capítulo 12 Versículo 4 As delícias do paraíso são de tal ordem que é preciso gozá-las para delas fazer alguma ideia. Basta considerarmos que nele reside um Deus onipotente, que se empenha em fazer felizes as almas que ama. Ali não há nada que desagrade, e há tudo quanto possa agradar. Felizes de nós, se tivermos a aventura de nele entrar. Mas ao contrário, qual não seria a nossa aflição, se por desgraça nos viéssemos a perder, ao pensarmos que por um nada perdemos uma felicidade eterna? Façamos hoje algumas considerações a respeito do paraíso. Mas que diremos nós, se os santos mais iluminados não nos souberam dar uma ideia das delícias que Deus reserva aos seus servos fiéis? Davi não soube dizer outra coisa senão que o céu é um bem infinitamente desejável. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos Exércitos. Salmo 83, versículo 2 Mas vós ao menos, ó São Paulo, vós que, num rapto sublime, pudestes contemplar o céu, dizem-nos alguma coisa do que vestes? Não, responde o apóstolo. O que vi não se pode exprimir. As delícias do paraíso são mistérios tais que não é lícito referi-los. São tão grandes que é preciso gozá-las para as compreender. Tudo que vos posso dizer é que nunca nenhum homem na Terra viu, ou viu, nem concebeu as belezas, as harmonias, os gozos que Deus preparou para os que o amam. Não somos agora capazes de compreender os bens do céu, porque não conhecemos senão os bens desta terra. Se os cavalos fossem dotados de razão e soubessem que seu dono lhes preparou um magnífico banquete, imaginariam de certo que o banquete só seria composto de boa palha, aveia e cevada. Por que os cavalos não têm ideia de outros alimentos? É assim que nós pensamos acerca dos bens do céu. É belo, numa noite de verão, ver o céu semeado de estrelas. É agradável, na primavera, estar junto de um lago tranquilo e descobrir no fundo os bancos de areia recamados de ervas e os peixes que brincam. É delicioso estar num jardim cheio de flores e frutos, onde derivam alguns regatos, voam e cantam os pássaros. Então, exclamamos. Oh, que paraíso! Como? Isso será o céu? Os prazeres do céu são totalmente diferentes. Para deles fazermos uma leve ideia, basta considerarmos que no céu reside um deus onipotente, todo ocupado em encher de delícias as almas daqueles a que ama. E por isso, como diz São Bernardo, ali não há nada que desagrade e há tudo quanto agrade. Conta-se que Lisimacho, quando certa vez tinha grande sede, vendeu a própria pessoa, o exército e o reino, por um copo de água para matar a sede. Quando acabou de beber e viu o copo já vazio, exclamou, do fundo da alma. Oh Deus, que loucura foi a minha! Por uma breve satisfação vendi a felicidade de todo o resto de minha vida. E falando assim, desatou a chorar tão copiosamente que as lágrimas podiam encher o copo esvaziado. Meu irmão, igualmente triste, ou antes incomparavelmente pior seria a tua sorte, se tivesses a desgraça de morrer em pecado e de te perder. Perante o tribunal de Deus, essa satisfação da paixão pela qual ofendeste, mesmo a vida toda passada em delícias, se tal fosse possível, havia de se te afigurar menos que um copo de água. Então você também, elevando os olhos ao céu, exclamarias em desespero. Aí de mim, por uma satisfação passageira perdi o céu, que é o conjunto de todos os bens, e perdi-o para sempre. Lembra-te que uma das penas que mais atormentam os condenados no inferno, é exatamente o terem perdido o céu pela própria culpa e por um bem insignificante. Se uma pessoa não gosta da missa, dificilmente gostará do céu, pois a missa é o céu na terra. Te elegi como a minha riqueza, em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus. Entra pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14